Temas finais da Copa do Mundo de Ginástica, finais por aparelhos, esse aparelho que terminou há pouquinho, vai ter agora a cerimônia de premiação, as paralelas no masculino sem presença de brasileiros, medalha de ouro para Calvo da Colômbia, prata para o Gis da França e bronze para Mikalitsin da Bielorrússia, ele agora acaba de receber, vai receber a sua medalha de bronze. Solo no feminino, barra fixa no masculino, pra gente fechar daqui a pouquinho a competição. Ele fez 14,8, 14,85, com 0,1, apenas um décimo, ficou na frente do Culesa na briga pela medalha de bronze, o Bielorrusso. Só pra gente repassar o resultado dos brasileiros em finais, foram todos cinco brasileiros, sétimo lugar ontem pro Renato no solo, hoje o Ângelo chegou perto do pós, no salto, com o quinto lugar, o Gis ficou com a prata, o francês, e esses três medalhas do Brasil, bronze pra Rebeca ontem nas paralelas, e dobradinha brasileira, pouquinho na trave, Lohane segunda, prata pra ela, e bronze pra Julie, esses os resultados dos cinco brasileiros em finais nessa etapa da Eslovênia. É o Brasil que tá se preparando bastante pro campeonato pan-americano, aliás, jogos pan-americanos, e não é só com a ginástica artística não, a ginástica rítmica também tá forte, fez agora a seletiva pra par do conjunto, tá fazendo também seletiva pro individual, a ginástica de trampolim, que vai participar com masculino e feminino, o Brasil montando aí sua equipe já pros jogos pan-americanos do Canadá, que vai ser em julho. E nesses jogos pan-americanos vai ter a presença desse medalhista de ouro aí, atleta sul-americano colombiano, conquistando o primeiro ouro nas paralelas, ele que a gente, como disse, já teve duas pratas nas etapas anteriores, mais uma medalha aqui pra América do Sul nessa etapa da Eslovênia. Muito legal, indo colombiano para Calvo Moreno. A Colômbia nunca ganhou. 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 O Hino da Colômbia terminou, portanto, essa prova, final das paralelas no masculino. Continuindo por causa do ouro de Josimar Orlando Calvo, Moreno, 15 e meio, sobrou na competição. O Gis da França, prata para ele ali à esquerda, Micalitzinho mais alto de todos, chegando na terceira colômbia.